Satoru Gojo saiu bombado no reino da prisão, o bicho saiu cabuloso e já foi botando moral no Kenjaku, saiu com sangue nos olhos mesmo, mas será que o Satoru Gojo ficou de fato mais poderoso depois do reino da prisão? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Primeiro de tudo, a gente tem que desmistificar aqui o peitoral e o bíceps que o Satoru Gojo ganhou. Isso porque dentro do reino da prisão o tempo físico não passa, então todas as suas funções fisiológicas, teoricamente, não estariam ativadas, ou seja, não daria para o Satoru Gojo ganhar uma massa muscular com supino de esqueleto dentro do reino da prisão. Sendo assim, é muito provável que essa diferença estética seja somente a forma que o Jeje Akutami desenhou. É bem provável que ele tenha mudado ali um pouco o traço e o Satoru Gojo, para ficar mais da hora, ganhou mais músculos. Simples assim. Porém, tem outros fatores que fazem com que o Satoru Gojo possa sim ganhar uma massa muscular, e isso daqui não tem nada a ver com uma supinagem de esqueleto. Assim como a Maki acabou ficando bem mais musculosa depois que ela conseguiu a sua restrição celestial, ou seja, ela ficou mais forte e ganhou mais músculos. E isso foi sem fazer ali nenhum exercício, foi simplesmente a irmã dela morrendo e ela ganhou músculos do nada. A mesma coisa ou algo parecido pode acabar acontecendo também com o Satoru Gojo. Ele ganhar mais poder, ganhar mais energia amaldiçoada, e para o Jeje Akutami demonstrar isso para a gente, ele simplesmente decidiu desenhar o Satoru Gojo mais bombado. Tá, mas será que o Satoru Gojo pode de fato ficar mais poderoso lá no Rei da Prisão? E eu vou responder isso depois do momento patrocínio Yusine. Se você ainda não baixou esse aplicativo, que meu filho, é um ótimo aplicativo, o link está aqui embaixo e aproveita enquanto tá de graça. E lá tem tudo, tá? Tem Netflix, Disney, tem todos esses grandes streamings, além dos esportes e além de animes que não tem em nenhum desses outros streamings. Então baixa porque é realmente um aplicativo muito completo. No celular já tem a versão paga dele, que é muito melhor do que a versão gratuita. Dá até para sincronizar com a TV, dá para ter muito mais qualidade, é muito melhor. Mas se você não tem dinheiro ou não quer pagar ainda, baixa na TV que lá ainda tá de graça, beleza? Recebe essa dica aqui e aproveita enquanto isso ainda pode ser feito. Aí você testa e depois vem aqui nos comentários e me diz se você gostou ou não. Apesar do tempo físico não passar dentro do reino da prisão, o tempo mental ele não parava. O Satoru Gojo conseguia raciocinar, pensar, meditar, fazer tudo o que um humano comum consegue fazer do lado de fora, ele conseguia fazer lá do lado de dentro. E às vezes isso é mais do que o suficiente para fazer um xamã desabrochar, digamos assim. O fator mental e a compreensão sobre a sua própria técnica pode ser aquele clique, aquele dispositivo necessário para que um xamã aumente o seu nível de poder. E isso já aconteceu com o próprio Satoru Gojo. Quando ele estava quase sendo morto pelo Toji, ele não fez nenhum exercício, ele não treinou, ele não fez nada fisicamente, ele não testou, ele apenas teve a compreensão de como funciona a energia positiva. E isso fez com que o Satoru Gojo aumentasse o seu nível de poder absurdamente, apenas compreendendo esse pequeno fato. Pode-se dizer que a mesma coisa também aconteceu com o Megumi. Ele estava enfrentando uma maldição que era um grande desafio para ele, e naquele momento ele mudou a sua mentalidade. Ele foi algo mais emocional, mas ainda assim foi algo que aconteceu dentro da cabeça do Megumi, que fez ele refletir em como ele estava agindo até aquele momento. Isso fez com que o Megumi desbloqueasse a sua técnica, aumentasse o seu nível de poder, e fosse capaz até mesmo de derrotar aquela maldição de classe especial. Coisa que era bem difícil para ele naquele momento. Então, é sim fato que o Satoru Gojo pode ter aumentado o seu nível de poder, mesmo estando em um lugar onde ele não podia fazer quase nada. E esse aumento de poder talvez já tenha até mesmo sido mostrado no mangá. Isso porque logo depois que o Satoru Gojo saiu do reino da prisão, ele foi capaz de achar o Suguru Geto, ou melhor, o Kenjaku, rapidamente e facilmente. Coisa que antes dele ser preso, estava muito difícil de ser feita. É lógico, o Satoru Gojo tem os seus seis olhos, mas ele não é uma visão de satélite, ele não consegue ver todo o Japão ao menos não antes do reino da prisão, até onde a gente saiba. Tanto é que ele não conseguia achar o Mahito, ele ficava escondido, nem mesmo a Hanami e o jogo que ele já conhecia. Então, era difícil para o Satoru Gojo identificar onde estavam essas maldições e caçá-las. Se fosse tão simples assim, era só o Satoru Gojo sair sobrevoando o Japão, ele ia achar todo mundo e ia matar rapidamente. E não foi isso que aconteceu antes do Satoru Gojo ser preso no reino da prisão. E aparentemente foi isso que aconteceu depois dele ser libertado do reino da prisão. De alguma forma, talvez os seus seis olhos tenha aumentado o seu raio e a sua percepção, o que fez com que o Satoru Gojo conseguisse encontrar o Kenjaku mais facilmente. E lembrando, não é que o Kenjaku estava despreparado não. Isso daqui pode ser algo que o chat veio a falar aqui embaixo, que ele só conseguiu encontrar o Kenjaku porque o Kenjaku não sabia que o Satoru Gojo estava livre. Não, o Kenjaku sabia sim que o Satoru Gojo tinha sido libertado porque ele colocou algumas maldições lá onde estava o Kubo de censoras. E no momento que o Satoru Gojo foi libertado, ele sentiu essas maldições sendo mortas, então ele sabia que o Satoru Gojo estava livre. Ele acreditava que o Satoru poderia ter morrido, mas a gente conhece o Kenjaku. É bem provável que ele não ia estar dando bola por aí não, achando que o Satoru Gojo estava morto e ponto final. Ele sabia que existia possibilidade daquele monstro ainda estar vivo. Por isso, o Kenjaku com certeza não foi pego desprevenido assim não. Ele sabia o que estava acontecendo, então foi mais mérito do Satoru Gojo em achar o Kenjaku mesmo. Por isso que o fato do Satoru Gojo ter encontrado o Kenjaku pode ser um sinal de que o Satoru Gojo esteja de fato mais forte. Mas por enquanto é só um sinal mesmo, porque nem dei o tempo do Satoru Gojo fazer alguma coisa ainda, né? Vamos com calma. Tá, Lucas, mas esse aumento de poder, ele ganhou nova habilidade? Então, não necessariamente. Essa provável evolução da mente do Satoru Gojo pode sim ter desbloqueado novas habilidades, mas isso não é fundamental e nem o mais importante que faz com que o Satoru Gojo fique ainda mais forte. O mais importante, na minha opinião, é que o Satoru Gojo utilize melhor o que ele já tinha. Por exemplo, o seis olhos ter um raio maior, o seu raio roxo ser utilizado mais rápido, o raio azul ser ainda mais potente, o vermelho também. Se ele utilizar tudo o que ele já tinha conhecimento de uma forma ainda melhor, isso vai ficar mais forte e, na minha opinião, é ainda melhor. Porque isso aumenta o nível do Satoru Gojo, ele não precisa de novas técnicas. Apesar de que a gente sabe que é bem provável que ele ainda nem tenha utilizado todas elas. No volume zero mesmo, ele utilizou uma técnica de teletransporte dos amigos dele, que no caso era o Panda e o Togi, coisa que ele nunca utilizou na história em geral de Jujutsu Kais. Então é bem possível que ainda o Satoru Gojo possua técnicas que ele não tenha mostrado e que ele sempre soube. Mas acima do que ganhar o novo poder, eu acredito que para o Satoru Gojo ficar ainda mais forte, é melhor ele simplesmente conseguir controlar muito melhor do que ele já tem. Isso seria, na minha opinião, ainda mais assustador. Mas digo a você, você concorda comigo? Acha mais interessante ele ganhar o novo poder? É sempre bom a gente ver o novo poder, né? Eu não posso negar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e concordar ao menos com uma parte do que eu disse aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.